Pra quem gosta de MPB, essa daqui é uma daquelas que não pode faltar. Vamos lá aprender como eu quero do Ki de abelha. O ritmo é o ritmo de rock. E o tom é o tom de sol. Tramas do sucesso, um mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito. Cê tá numa cilada. É cada um por si, você por mim e mais nada. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Uh, eu quero você como eu quero. Uh, eu quero você como eu quero. Agora você sabe o que tem que fazer, né? Prática constante, se errar, volta de novo na parte que errou. O treino não precisa ser tocado na mesma velocidade da música normal. Você pode treinar mais lento, devagarzinho, pausadamente, tá? Depois junta tudo e faz aquele ensaio, de forma que você toque do começo ao fim. E lembrando que se você não é inscrito no canal e gosta de música boa, tá aprendendo violão, já se inscreve e não deixa de acompanhar os outros vídeos. Deixa o like nesse vídeo aqui e nos outros que você assistir também. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!